Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos muito felizes em ver como todos se beneficiaram das aventuras vividas enquanto estiveram dormindo e viajando no plano astral. Agora, entendemos que a maioria de vocês que está recebendo esta transmissão quando acordam não se lembram dessas viagens astrais. No entanto, pegam pedaços do que foi vivido nestas viagens e incorpora essa sabedoria em sua vida cotidiana. Você é ativado. Você recebe conhecimento e conhece melhor seus familiares quando realiza essas jornadas astrais. Este é um momento maravilhoso para você começar a se lembrar mais do que já está ocorrendo nessas viagens astrais. E assim, estamos trabalhando com seus eu superiores e seus guias para estabelecer diferentes simbologias dos sonhos de forma que você possa interpretar facilmente como uma mensagem sobre o que realmente experimentou enquanto viaja no plano astral. Convidamos você a anotar seus sonhos quando acordar, ou gravá-los com seus dispositivos de gravação. E então sugerimos que faça algum trabalho de interpretação destes sonhos para entender melhor o que você tem recebido de nós, dos Pleiadianos. Dos Serianos e de muitos outros seres que representam os diferentes sistemas estelares em toda a nossa galáxia. Você pode trazer mais dessas informações de volta à sua mente conscientes agora que atingiu o nível de consciência que alcançou. E, portanto, este é um momento maravilhoso para você esperar receber mais, não porque você ainda não o tenha recebido, mas porque está pronto para entender mais conscientemente o que está acontecendo durante suas viagens astrais. Você está pronto para aplicar de maneira mais consciente o que está recebendo no dia a dia. Somos o Conselho Arctoriano e gostamos de nos conectar com você.